Mas é o Coringa dos Fluxo, sucesso com a mulherada Aqui no Youtube a novinha joga raba Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra churuba Toma sequência de tapa na bunda, senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida tu vai pra churuba Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra churuba Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica o toro gatona Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai na piroga sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Ela monta no fogo, sereca Ela monta no fogo, sereca Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra churuba Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai flexionando a chota, por cima da minha pica vai jogando a chota Vai na piroga sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Ela monta no fogo, sereca Ela monta no fogo, sereca Ela monta no fogo, sereca É o Coringa Fluxo original, o mais foda do youtuber, daquele jeitão Mas é o...